E se eu disser pra vocês que Saori tá com os dias contados, isso mesmo, pelo menos na perspectiva aqui do Jamiao chinês, a Saori é a curandeira menos usada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Unai de Sensei Awakening, porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais foram os curandeiros mais utilizados, vou mostrar todas as informações aqui e contar pra vocês, mas a gente vai pegar a gameplay do Odysseus, já que o Odysseus é o curandeiro aí que superou a Saori no chinês, tá certo? Mas ele ainda, pelo menos no Jamiel, ele não foi o mais utilizado, tá? Embora no DG, pelo menos no vídeo, quando eu tava procurando gameplays do Odysseus, eu vou deixar nos cards as gameplays do Odysseus nos duelos galácticos, porque times são diferentes dos duelos galácticos e tal, e mais conteúdo também pra vocês. Aqui, a galera tem que usar mais curandeiro, tem mais estratégias também, mas o meta é um pouquinho mais variado no Jamiel do que nos duelos galácticos, porque o leque de metas é bem maior, já que você tem que ter 18 personagens e não apenas 6, pra você pensar e neutralizar. Acabou com o Odysseus aqui, eu fiz a contagem, ficou em terceiro lugar, tá? E vamos lá, conferindo aqui, então, todas as participações. Vamos contabilizar aqui também, e na medida que tiver gameplay, eu vou contar pra vocês o porquê que eu tô achando do Odysseus, ele está bem, bem requisitado na frente da Saori. Como a gente pode ver aqui, o Shun-MM, ele... Eu pretendo fazer o comparativo de curandeiros também, mas não vai ser nesse vídeo, porque eu quero mostrar replays aqui pra vocês, tá certo? Mas aqui nós tivemos um Shun-MM desse jogador de cura e acabou, tá certo? Nesse jogador aqui, ele teve o Hypnus apenas, que ele utilizou. Ninguém utilizou Saori, ninguém utilizou o Odysseus. Lembrando que se eu boiei aqui visualmente, tá? Aí vocês alteram na contagem aí, ó, nem contou errado, aí vocês falam, ó, nem contou errado. No segundo time, tivemos o Hypnus e o Shun-MM aqui também, beleza? Ele... time repetido. Aqui usou o Shun-MM, beleza? E o Odysseus. Então, aqui ele já usou o Hypnus também. E vamos agora ver um pouquinho da gameplay do Odysseus, dessa vez aqui. O que que acontece? Eu acho, até agora vocês puderam ver que ninguém utilizou, né? Quatro jogadores não utilizaram a Saori. Qual que é o diferencial maior do Odysseus aqui? Pra galera dar uma preferência aí, pra Saori, ó, pro Odysseus. Ele revive. E a gente sabe que personagens que revive são personagens que incomodam bastante. Você tem que ficar gastando várias ações dos seus personagens pra tentar eliminar um. É como se um personagem com revive tivesse um a mais. Então, quando você coloca um Odysseus no time, é como se tivesse sete personagens, né? Só que é um reserva. Eliminou um, vem o outro pra substituir, saca? Então você tem que eliminar o personagem duas vezes. E querendo ou não, o Odysseus também é um personagem que tá muito forte hoje aqui no meta, né? Então ele buffou a defesa de todo mundo. O buff do Odysseus com o Chiro Divino, ó. Cara, o Odysseus com o Chiro Divino vai ser muito top, porque o Shiryu vai ficar botando o seu Shield. E aí, com o buff de defesa, o Shield do Shiryu vai ficar mais tempo vivo, porque vai... Mais tempo vivo... Enfim, vocês entenderam, né? O Shield do Shiryu vai durar mais tempo, porque o aliado vai ficar tomando menos dano também. Então isso aí é bem da hora na avaliação do Odysseus, tá certo? E aqui também ele tá usando... Começando a falar um pouquinho, né? Da gameplay. Eu gostei muito desse time do Odysseus com o Neiros, o Neiros sendo protegido. Esse aqui, pra quem tá vendo essa série do Jamiel, né? É o Neiros de Vibra. É o único Neiros que apareceu de DPS. Se todos os demais o Neiros estavam de fúcsia, estava com aquele que você perde a segunda... Aquele Cosmo Tosco perde a segunda vez, segunda rodada. Teve um que usou, mostrei a gameplay dele no vídeo da avaliação do Odysseus, tá? Ó, do O Neiros. Vou deixar o vídeo nos cards, junto com também o do Gestalt, caso vocês não viram o do Gestalt, que foi o personagem com o maior hate aqui do chinês e do Estado da Leite. Fiquei chocado com o desempenho do Gestalt. Mas enfim, então... Temos aqui... Cara, a invisibilidade... Não está sustentando mais. O Kano atacando os personagens invisíveis. O Neiros com ataque em área. Assim, está difícil um pouquinho para o Kano tancar tanto dano assim. O time de baixo, ele não tem uma sobrevivência, né? A estratégia de sobrevivência é tão alta. Ele só tem um Aldebaran Divino, nesse caso, para tancar um pouquinho do dano. Mas ele não consegue recuperar a vida. Ele teria ali a exclamação. Mas a exclamação para a cura é muito ruim, né? A cura da exclamação beira ao ridículo. É a pior cura dos metas, assim. Ele é o que tem a pior cura. Já que ele é mais útil para outras utilidades. Tá certo? Então vem aí o Neiros. Ele usou o Gera Shield para ficar mais tancudo ainda. E já levou ali o nosso parceirinho que estava na frente. Eu nem sei quem que estava na frente. E aí ele vazou. Então o Ogseus aqui, ele ficou com uma estratégia de curar, obviamente, e bufar o seu time com defesa. Mas por que não a Saori? Aí que vem. O Ogseus, ele fica curando todo mundo na roda da 1, na roda da 2. Com aquela cura passiva dele que ele tem de seu Cloth Reaper, né? Na vez do aliado Guacaccia. Ele vai ativando a cura Guacaccia. E ele vai bufando a defesa. A Saori não bufa a defesa. Ela tem aquela lance de pós-vida, mas ok. Mas aí, se o inimigo conseguir dar um kill na Saori. Né? Foi lá um Alone, por exemplo. Deu uma kill. Foi lá no cano. Os gêmeos foram lá e deram uma kill. É muito mais fácil dar kill na Saori. No Ogseus, além dele ter um status superior. Ele ainda tem um revive. Por isso que vazou aí a nossa queridinha Saori. E vamos conferir mais participações aqui, tá? Do Oneiro, do Ogseus e tal. Aqui não temos certas replays, né? Mas aí a gente consegue avaliar um pouquinho do que... É muito WO, tá galera? O que tem aqui? Então aqui a gente vê que tem um XUMM, tá certo? Aqui nós já temos um outro Ogseus. Esse Ogseus aqui, ele perdeu no time de tapinha. Ele tá de desacelerador. Nem mostrei a build do outro Ogseus também. Nesse time aqui da direita, ele usou o XUMM e o Hypnose. E novamente, nós não temos a Saori. Vamos conferir aqui a gameplay, né? Mesmo que ele perdeu. Mas nessa hora ele tá zicada aí nesse quesito. Lembrando que no DG, a gente tem possibilidade diferente, né? Como eu disse pra vocês, meta é diferente. Então aqui, dá pra você avaliar banimento e tal. Por exemplo, vou banir um Hypnose. Vou banir um... Quer dizer, vou banir um Hypnose não é. Vou banir um Aldeba Divino. Saka, por exemplo. Aí eu não vou usar, por exemplo... Vou banir o Sukiô. Não vou querer usar um Hypnose. Porque eu tô banindo os Cautes, sabe? Então tem esses lances também no... No DG que no... No Jamiel não tem, né? Jamiel é... Sem banimento. Aqui ele vai usar a skill 2 dele e depois vai dar ataque básico. Eu não... Eu achei... Não sei... Né? No... Se foi uma boa estratégia ter feito isso. Que não alterou a velocidade, né? Eu acho que alterou a velocidade. Então ele perdeu um segredo. Eu acho que isso pode ter... É... Influenciado na derrota dele. Poderia ter ativado o Revive, por exemplo, né? Pra dar uma... Uma revivência em alguém. Aí chega o Alune Monstro, né? Mas o Alune Monstro não faz muita coisa que... Ah, o Alune Monstro faz muita coisa assim. Ele usou o Combine de XMM. Ah, sim. Ele ganhou por causa disso. O Alune já deu o Kill 1 em 2 e... Tem condições de 6 contra 4, né? E se ele tivesse usado o Revive, teria revivido os dois, né? Que pra quem não sabe... É... O... Quando ele ativa o Revive, ele ativa todos... Ele revive todos que faleceram com aquela ação. Então o Alune... Deu Kill 2 vezes em um único inimigo. Ó... Ele deu 2 Kill 1 em um único ataque. O Occeus revive todo mundo. Ah, o Areaschic deu o tapão. Eliminou todo mundo. E sobrou somente o Occeus. O Occeus revive todo mundo. Ah, mas o Areaschic deu o tapão. Eliminou um. O Occeus vai reviver um. Ele vai dar o soco no chão. Faleceu outro. Aí vida segue. Ele só revive naquele momento daquela ação. Tá? Mas o inimigo tem um cano aqui. Que é muito forte, mas... Temos ali um Shun MM super tankador. É lembrando que com o cano também. O cano de gêmeos é um combo legal com o Occeus. Porque o cano bufa a cura recebida do time, né? Olha só. O cano já bufou a cura de todo mundo. Mas aquele Alune ali tá assim. Possuído por... Pelo Deus da Morte mesmo. Literalmente. Literalmente mesmo, né? Até vocês viram que até apareceu ali. O Deusinho atrás dele. O dano do Alune foi bem fraquinho ali, né? Então voou. O Debo voou, voou. E aí é só esperar mesmo o Alune fazer a festa, né? O Alune tá misturando muito aqui. Com Tom Lee 1, Tom Lee 2. Assim, eu desistiria, né? A situação. A situação do time. Aí vamos ver mais uma gameplay e deixa eu mostrar a build também do primeiro Occeus, tá? Eu não mostrei a build do primeiro Occeus. Mas a galera tá usando ele muito aqui de desacelerador. Mas eu continuo com aquela estratégiazinha de... Nem todos estão usando com o Artemis. Finalmente. Não estão utilizando mais o... Somente o Occeus com o Artemis. Mas isso aí é bem da hora porque... Acaba... A gente tem aí um leque de opções mais da hora. Que tá usando o Occeus de Fada. Eu, por exemplo, pretendo usar o meu Occeus de Víbora. Né? Que eu... Eu vou tentar usar ele mais com estilhaçamento e tal. Então... Uma Víbora vai ser legal pra... Até mesmo ver aí o potencial de dano dele. Vamos ver onde que eu parei aqui. Então foi esse aqui que a gente viu. Deixa eu ver aqui. Nós temos... A primeira, Saori. Aqui ele já usou Shun e Hypnus. E ele somente não usou o Occeus, tá? Aqui no... Da direita, ele usou o Hypnus e o Shun. Cara, o Hypnus e o Shun estão tipo dupla perfeita, né? Tá vendo esse time de Gestalt aqui? Vocês podem ver. Vocês podem conferir todas as gameplays do Gestalt que eu trouxe aí pro canal. Porque ele mereceu um vídeo. Ó, a galera mitando o Gestalt. Esse time de Gestalt. Tá de parabéns. É... Temos aqui um Occeus, né? Ele tá usando aqui... Corrente de Efesto. Ó, usando o Occeus. Nossa, eu nem lembro dessa luta. Mas tá o Occeus de DPS. Essa luta vai estar no vídeo do Gestalt, beleza? Temos aqui esse de escaravelho. Pra deixar ele mais tancudo, mais pvzudo aqui. Então aqui a gente vê que pareceu dois Occeus. Aqui já pareceu um Saori também. E aqui, tá vendo? Aqui ele já usou uma estratégia do quê? Do... Do Occeus DPS. Se você usar dupla cura, Occeus e Hypnus, Occeus e Saori. Dá pra você usar um Occeus DPS. Tá vendo como o leque de estratégias do Occeus vai aumentar demais. Mas quando chegar o despertar a armadura dele. Quando você conseguir. Que eu não sei quanto que eu vou conseguir ter, velho. Mas eu realmente tô muito hypado com Occeus. Eu acho que eu tô mais hypado com Occeus do que com o Shura, né? Embora eu não vi ainda as skills do Shura. E tal. Divino que eu tô falando. Mas eu fiquei bem hypado aí com Occeus. Aqui na última gameplay nós temos aqui um XMM. E o Hypnus. O XMM Hypnus. Tá demais. E aqui no time da direita nós tivemos um XMM. E um Hypnus também. Então, pelo que eu contei, se eu não tiver errado a contagem. O que eu contei antes de gravar o vídeo. Deu Hypnus. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. XMM. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. XMM. E no caso, a maioria tava com o Hypnus. Como vocês podem ver. Deu quatro Occeus e duas Saori. Então, vamos encerrar aqui. Nessa gameplay. Com o Occeus vencendo, né galera. Occeus vencendo aí também. Não passar vergonha. Esse aqui é o Occeus de que? Esse cara é velho, se eu não me engano. Vai enfrentar um Tapinha, cabuloso. Bandinha, né? Bandinha. Um Sorentão. Bandinha sem Orfeu, né? Olha o time que o cara usou. A menos eu perder. Mas ele começou bem. Esse combo de Sorento aí é bem forte. Vocês gostam de utilizar esse combo aí de Sorento? Bota aí alguém pra dormir. Só que eu acho que o Farol foi desnecessário nesse time. Se tivesse pelo menos o Orfeu, eu acho que o... Aqui é porque ele quer dar Tapinha, né? Tá querendo dar Tapinha com ele. Poderia colocar qualquer outro personagem. Poderia colocar o Aphrodite, o... Sei lá. Não gostei do Farol aqui não. Ainda tem a zica dele enfrentar o Thanatos. O Thanatos é um... É um inferno. Porque o Cerberus faz o Thanatos... Também é... Encher muita ira, né? Por causa do dano da queimadura e tal. Mas não curti não. Acho um... Não sei. Quem que vocês substituiriam aqui do Farol? E comenta aí. O que que vocês acharam aí do... Do sumiço da Saori? Vocês acharam que... Realmente... Ó, vocês acharam, né? Estou falando no passado. Vocês acham que a Saori, ela realmente... Vai ter uma queda brusca... Já acabou? Ela vai ter uma... Uma queda brusca no meta com a vinda do Ogseus ou não. No vídeo dos duelos galácticos do Ogseus, a galera ainda está botando pouca fé no Ogseus. O Ogseus já tem mais de uma semana. Mais de uma semana não. Tem uma semana que lançou. Eu acredito que nem todos os jogadores do Jamiel tem o Ogseus despertado. Então, poderia ter mais Ogseus. Porque Ogseus é um... É um SS, então é muito mais caro. A galera que caixa menos no chinês, tá? Vocês podem ver que não são todos personagens, tudo 5, que dá aqui no chinês. Tem muitos oneiros aqui que não é full 5, né? Esse aqui já é um full 5. Deixa eu ver se eu acho aqui algum oneiros que não é full 5. Então, normalmente no global, né? A galera já usa todo mundo full 5. Aqui eles, olha lá, 4, 5, 5, 5. Deixa eu ver. Aí, normalmente vai ficar só ataque básico, né? Eles não vão upar. Mas no global, normalmente a galera já usa tudo 5. Então, vocês podem ver que a galera caixa aqui menos. Porque tem menos jogadores. Tem menos competitividade. E por isso que eu acho que deve ter algum jogador do Jamiel que não despertou o Ogseus e fora que vocês viram o tanto de WO aqui que tivemos também no primeiro dia de Jamiel que é o dia que eu estou gravando. Esse vídeo eu devo postar bem mais na frente. Mas esse aqui é o primeiro dia, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam? E com certeza eu devo trazer aí futuramente comparativo de Ogseus aí com uma nova tier list de curandeiro ou comparativo, beleza? Então é isso. Vou ficando. Deixe o seu comentário para dar aquela moralzinha para aumentar a divulgação do canal, dar mais de super para o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Inclusive, pode ser o do Gestalt e do Oneiro que vocês quiserem ver mais gameplays e mais análises de personagens aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí